Há muito tempo a classe contabilista busca o reconhecimento do seu valor. E finalmente, nos últimos tempos, isso tem acontecido de maneira muito graúda. A Assembleia Legislativa, ao promover essa homenagem ao contabilista, ela nada mais faz do que reconhecer o valor que o contabilista tem na construção até das próprias finanças dos poderes constituídos. O órgão máximo do Legislativo do Estado de São Paulo está homenageando e reconhecendo o profissional de contabilidade, que muito contribui para a sociedade. É muito honroso para a nossa classe e demonstra o entrosamento que existe entre alguns políticos e os profissionais da contabilidade. Os contabilistas, os profissionais da contabilidade, realmente trabalham muito em prol do governo, em prol de toda a sociedade. E havendo esse estreitamento nas relações profissionais da contabilidade e governo, as coisas ficam bem mais fáceis para todos, para ambos os lados. Para nós, contabilistas, contabilistas do Estado de São Paulo, do Conselho Regional de Contabilidade aqui registrado em São Paulo, é um motivo de muito orgulho e satisfação estarmos hoje aqui, mais uma vez, sendo homenageados. Reconhecimento da Assembleia Legislativa no trabalho do auditor independente, do contabilista, de uma forma geral. Então, mostra a relevância que a classe está tendo para a profissão, para o país e para o Estado de São Paulo. Esse trabalho em conjunto da sociedade, da classe contábil, juntamente com o poder público, é muito importante para o enriquecimento da nossa categoria. E acredito muito que no trabalho que o deputado está fazendo, que assim vai valorizar ainda mais o nosso papel dentro da sociedade. É uma satisfação a homenagem prestada por essa casa. São Paulo tem uma boa parte dos 500 mil contabilistas na ativa e cada vez mais se mostra a importância do relacionamento da classe contábil atendendo as necessidades públicas e privadas da sociedade em geral. A ANEFAC, uma congraçada, entre essas outras tantas voltadas ao profissional da contabilidade, poder otimizar essa oportunidade e de uma maneira irmanada, ainda mais no sentido comum que nós temos em relação à missão dessas congraçadas e nós nos incluímos em relação à sociedade como um todo e principalmente com um gancho maior que é o interesse público. Essa homenagem é muito importante, é um reconhecimento para a nossa categoria e essa aproximação vai nos tornar mais ativos enquanto entidade e vai nos proporcionar um melhor diálogo e uma melhor explanação das nossas dificuldades do dia a dia. Essa homenagem é merecida, de fato. Por quê? Porque a nossa profissão realmente cresceu muito. Cresceu muito. Acho que a percepção das pessoas, dos empresários, dos órgãos reguladores, do executivo, do legislativo, percebeu que o contador tem um papel importante no desenvolvimento do país.